Parece que tem muita gente buzinando, ó. Parece que a cidade inteira parou pra buzinar. Todo mundo. Ah, dá os tacões, vamos começar a gravar. Não em mim! Sacando! Tá na reserva da reserva. Me empurrar essa merda vai ser um pau no cu. Tem posto ali? Tem posto pra trás. Não, aqui não vai dar que tem o policial do teu lado. Não, aí o policial é amigo. Fala pessoal, muito bem-vindos. Mais um episódio. Leandro e eu, só pode ser o quê? Garagem das Bens. Mas hoje é um lugar diferente. Um lugar muito especial, na verdade. É uma pena que nós não temos um espacinho como esse. De enquanto não. Mas, estamos aqui no acervo a convite do Henrique. Que ajuda a gente, inclusive, com algumas partes aí de curadoria dos carros. De encontrar alguns carros e comercializá-los. O famoso procurement, né? Exatamente. Carros antigos. O acervo funciona muito assim. Ele tem um acervo próprio aqui de carros. Tem carros de clientes. Mas também funciona com a busca de veículos quando você quer um veículo especial. E hoje nós estamos aqui na unidade deles, muito perto da Avenida Paulista. E fomos convidados para testar um carro que nós, inclusive, compramos aqui. Uma quase irmã gêmea, né? Uma irmã gêmea. Uma muito próxima, né? Então, entrando aqui na carroceria W126. O Leandro vai explicar para vocês um pouquinho aí dessa história. E o que nós temos muito parecido com isso. Mais uma versão americana, né? É isso aí. Bom, gente. Essa é uma 560 SEL, né? A famosa CEL. O que é esse carro, né André? É simplesmente o topo de linha da Mercedes na época, né? É uma classe S de segunda geração, né? A linhagem da classe S vem desde os anos 50, né? Mas a partir dos anos 70 mesmo que o que vai virar a classe S surge, né? A 116. Essa, então, já é a segunda fase de classe S propriamente dita. Lançada em 79. E que foi até 91, né? Oficialmente na Alemanha. Com algumas unidades até 93 sendo produzidas na África do Sul. E que faz dela a classe S mais importante para a Mercedes. Que diga-se de passagem na África do Sul, eu estive lá na Melô de Mel. Tem muitas andando lá. Muitas andando. É. Porque esse aqui foi o modelo, a classe S mais longeva da Star da Mercedes. 12 anos em produção. Mais vendida, né? E a mais vendida, exatamente. Então, quase um milhão de unidades, né? 900 mil unidades entre chassi curto, longo e Coupé de W126 saíram da linha de produção. E fazendo dela, então, a classe S mais importante para a Mercedes. E responsável pela classe S tomar essa importância na linha. E ser o que ela é hoje, né? Então, é um modelo muito querido e muito bem sucedido. E a gente vai explicar um pouco porque, né? E depois dar um rolezinho e sentir na pele o que é uma classe S dos anos 80, essencialmente. É, durante essa volta você vai entender um pouquinho aí do que que é uma S dessa geração e como isso tem uma projeção depois para a W140 quando começa a entrar toda a parte de tecnologia, efetivamente. Eletrônica, né? Diversos sistemas eletrônicos. E aqui um carro ainda mais analógico com muita inteligência de engenharia, né? Muita coisa que a Mercedes inclusive absorvia em todos os seus carros das questões hidráulicas, pneumáticas, que vinham da aviação, né? Lembrando que a estrela da Mercedes significa céu, terra e mar, né? Então, as três frentes que a Mercedes trabalhava nos propulsores. Então, aqui na W126 você vai encontrar um carro com dimensões muito expressivas, titânicas, né? Titânicas para a época. Enorme, né? Até é engraçado que você olha esse carro e você vê uma 140 e você fala Nossa, 140 é imensa. Mas esse carro também é muito grande. Como ele tem essa linha de cintura muito baixa, clássico, né? Dessa época, né? E os vidros não eram tão grandes que nem nos anos 90. Você tem a impressão, às vezes, do carro não ser muito... Um pouquinho menor. Não ser do tamanho que ele é, né? Então, aqui, você vai encontrar, além dos materiais incríveis em termos de qualidade e montagem, né? Você vai encontrar uma construção muito sólida, né? Esse carro, inclusive, tem suspensão hidropneumática, né? Então, um rodar, assim, sublime, né? Alto ajustável, né? Alto ajustável. E, inclusive, essa comunidade de fase 2, já com a revisão dessa suspensão, ela, em altas velocidades, ela abaixa, né? Então, reforçando a aerodinâmica e a estabilidade, né? Então, é um carro, assim, de fato, muito conquistador, né? É, e muito sólido, né? Você anda com um carro desse, é uma das séries aí dos nossos carros, tanto ela quanto a 124. São dois carros que, quando eu ando, eu tenho a impressão de que são carros que não tem fim, né? Você vai andar com esse carro, esse carro tem 186 mil km. A nossa tem, é que a nossa tá em milhas, né? A nossa tem 70 mil milhas. Já nem lembro. É, acho que tem uns 110, 120 mil km. Mas a nossa 260 SE, que tá ali estacionada, tem também seus cento e tralala. Então, pra você ver que esses carros, e com pouco barulho, né? Você anda no carro, as coisas estão muito bem encaixadas. Muito bem construídas. Muito bem construídas. Foi aquela época, né? Que a gente fala da over-engineered da Mercedes, né? Eram carros com qualidade acima de tudo. Qualidade de construção. E, obviamente, pra chegar nesse ponto, é muito projeto, muita engenharia. É a época que engenharia vinha muito antes do próprio marketing, né? Uma coisa que hoje, quem é mais novo vai se entrar num carro desse e não vai entender. Onde tá o luxo? Cadê a inovação? Não tá, não vai tá numa tela, não vai tá nenhum controle eletrônico, não vai tá aí. É uma sensação que, assim, ao rodar, você vai sentir isso muito bem, né? Engenharia de concepção mesmo, né? É. Então, agora, por exemplo, vindo aqui pra dentro do carro, o que é bacana você sentir? Nessa geração que a Mercedes cria esse controle do banco elétrico, que simula o formato de um próprio banco, né? Isso depois, largamente copiado, depois que a patente caiu. Uns 17, 18 anos depois da criação desse carro. Por isso que nos anos 90 você começa a ver esse tipo de desenho no comando de banco em outras marcas, né? Mas as linhas, né, do interior são simples, né? Não tem grandes firulas, né? Não tem grandes botões e controles, né? Por conta dessa questão. Aqui o luxo não era baseado na adição de muitos equipamentos, mas sim na qualidade deles. Também esse modelo é o primeiro ar-condicionado com controle automático de temperatura, né? Função alto. Esse controle muito curioso, né? Essa roda invertida, né? Do que a gente tá acostumado, né? Pra selecionar a temperatura, né? Ainda aqueles botões de clique, né? E outra coisa interessante, o controle de temperatura, né? Do sistema de climatização tá aqui, próximo do teto solar. Porque qual que era a ideia? Era ele conseguir pegar, inclusive, variação de temperatura quando você tivesse o ar ligado e o teto aberto. Bom, e era aqui atrás que ditadores, presidentes, pessoas muito importantes do mundo inteiro, assim como lembrou o Leandro, Saddam Hussein com as suas três unidades de 560 CEL blindadas de fábrica e com lança-chamas andava aí no dia-a-dia e, como totalmente oposto de personalidade, Nelson Mandela também. E aqui você tinha muito espaço, né? Na versão longa aqui. Com saída de ar-condicionado independente. Comando elétrico dos bancos. Em alguns casos você tinha... Olha lá. Então... O banco, ele é inteiriço, né? Então quando você coloca, ele movimenta o banco inteiro, jogando pra frente e pra trás e reclinando o encosto. E algumas com opção de aquecimento no banco traseiro. Nessa geração, ainda não tinha como padrão das Mercedes-Benz, muitas vezes até hoje, o rebatimento do encosto de cabeça pneumático. Então aqui ele é fixo. Também não tinha o espelho Venet Kit e também não tinha a telinha solar traseira que começa a vir nas próximas séries. Mas um carro, obviamente, extremamente confortável. Porta muito grande. Vidro muito grande. Isolamento acústico perfeito. E uma posição muito boa de ficar aqui. Tanto no banco, no formato de sentado mesmo, quanto se você esticar ele aqui pra uma viagem um pouco mais longa. Porta-malas também muito bom. Muito bem. Agora vamos ver como é que é. Você sabia, né? Eu não gostava muito da W126. Não? Até a nossa aparecer. Eu com meio má vontade fui ver. Daí realmente é um carro que você precisa andar pra... Ser conquistado. Pra ser conquistado. Exatamente. Porque essa questão que a gente falou da tecnologia que não tá na cara, não tá nos materiais do projeto. E na hora que você anda é um carro muito bom, né? Muito bom. Ele até engana a idade, né? Porque ele é muito mais gostoso de andar dirigido do que você supõe. Então, antes da nossa pesquisar, eu não dava muita bola pra essa carroceria. Não achava esse design muito inspirado, achava muito discreto e tal. Meio velho, assim, de alguma forma e tal. Mas, olha, se tem uma Mercedes que foi me conquistando, é essa carroceria. Obviamente, essa aqui, uma 560, né? O topo da gama, com o motor mais forte que tinha em produção. Mas a própria 260, que é uma fraquinha, ela é uma delícia de você andar, principalmente quando você não tá com pressa. Exatamente. Então, se você não tiver com pressa, aquele carro gostoso, você vai, vai com calma, tal, somzinho tocando muito bem. E essa aqui, como você bem falou, essa tem o Big Block, tem o 5.5 V8, que só veio na segunda fase dessa carroceria. Não tinha dirigido ainda e já deu pra ver que o bicho é ágil, hein? E é uma retomada dos grandes motores, né? Olha aqui. É. Realmente é muito forte. São quase 300 a cavalos, né? É, tem, até você tava dizendo isso, né? Tem diferentes números lá, de acordo com os países. Isso, de acordo com a emissão de países. Até dentro, dentro do próprio Estados Unidos, da Califórnia pros outros estados, nessa época, havia variação de potência. Então, assim, 560 SL, de 280 a 300... 560 CEL, né? 560 CEL, isso. Vai de 280... 280 a 300 cavalos. 300 e pouquinho, né? Passa um pouco disso, né? É, 300. Fica ali, nessa redondeza dos 300. Ou seja, é muita cavalagem pra um carro dos anos 80, né? E com uma resposta, muito de carro alemão mesmo, assim, né? Não é ter aqueles 300 cavalos de carro americano, né? Que volou e até encher e não andou, né? Não acontece nada. Não, ele é esperto, né? Agora, isso é resposta do powertrain. Agora, a dispensão é um... é sublime, né? É muito confortável. Lembrando que esse projeto de suspensão hidropneumática, que algumas versões têm, essa tem por ser uma top de linha, deixa tudo ainda mais gostoso, né? O carro, ele consegue ter aquele equilíbrio entre o conforto e uma certa esportividade, né? Uma compensação do balanço de carroceria. Infelizmente, a gente não vai poder testar isso aqui, né? Estamos no meio de São Paulo, mas... Não testo, infelizmente. Mas acima de 120, ela baixa. Ah, é? Aham. As versões equipadas com a suspensão hidropneumática nessa fase, elas já tinham essa... Para melhorar a aerodinâmica e a estabilidade. Então, você vê, é o que a gente estava falando. Essa questão da tecnologia estar no projeto da engenharia, em vez de estar na eletrônica, né? Nos módulos. É o que faz a classe S dessa época, né? Mas até porque se você pegar também um pouco dessa época em outras marcas, o destaque também não eram tecnologias embarcadas, assim, de vistas. Não, isso é uma coisa recente, né? Porque é muito recente. Isso tudo começa um pouco mais na W140, né? Que a gente começa a ter coisas visíveis ali de tecnologia. É, ali que muda, né? A gente sai desse jeitão analógico, né? Poucos botões, enfim... Para aquela profusão de módulos, botões, circuitos e complicações também, né? Inclusive, muito mais complexo de mexer do que esse carro aqui. Mas olha aqui, andando, né? Aqui você... Não sei se vocês conseguem perceber até com essa câmera. O espaço, realmente, a distância entre motorista e a próxima porta, né? O passageiro e o motorista. Divisão de console central. E aqui atrás, eu até brinquei, a gente está com o Feio aqui atrás fazendo algumas filmagens internas que vocês estão vendo nos takes. E eu falei para ele, eu falei, veja se não está apertado para você. Ele falou, olha, acho que é impossível ficar apertado nesse carro. Se é um chassi longo, né? Esse carro é muito, muito espaçoso. Linhas muito sóbrias, né? Sim. Muito simples, sem nenhuma grande dimensão. O carro curioso é o painel curto, né? Só uma coisa... O painel foi crescendo ao longo do tempo. O para-brisa é um pouco próximo da gente. Então, primeira hora que você sente, você fala, nossa, mas é uma classe A, isso não parece grande, mas... É. Não parece confortável, mas assim... Mas é grande. É, é grande e é confortável e é muito gostoso. Se você tiver acostumado a andar com uma C, por exemplo, com uma W202, você vai ver como a estrela da C é próxima. É. E esse carro aqui, a estrela está lá embaixo. Ah, temos... Falando em capô, em tamanho... Vamos pôr uma gasolininha, porque a gente nunca sabe esses mostradores de carro antigo, né? É. Garante. Melhor ter certeza, né? Que está abastecido. Você viu como é engraçado? Você entrou com o carro, ele não faz aquele pêndulo, né? Não, ele não faz pêndulo e ele praticamente entra na mesma altura e fica, né? Dá até para sentir que o carro está dando uma compensada ali na suspensão. Uhum. É, eu assim... Eu acho que esse é um... Mesmo a nossa 260 basiquinha que não tem esse sistema de suspensão... É extremamente confortável, né? Ela é super confortável. Agora é uma surpresa realmente pegar uma oscilação assim, um desnível, uma rampa e ver o comportamento. Porque esses carros longos têm esse problema de pendular, né? Então vamos aproveitar. Agora a gente coloca um pouquinho de combustível e você já assume aqui para ver as diferenças. Voltamos em instantes. Lançada em 79, né? Ela sofre uma atualização de meia fase por volta de 86, 85, 86. E aí surge a fase 2 que é o caso dessa unidade e é o caso das nossas duas unidades, né? A gente não tem nenhuma... Pré. Pré, né? Pré facelift, né? As mudanças de estilo não são muito grandes, né? O para-choque vai ficar um pouco mais encorpado. Ele ganha um pouquinho de... Altura ali, né? Altura aqui, né? Tira um pouquinho aquela cara de... Meio metálica ali, né? As rodas passam a ser de 15 polegadas e não mais as de 14, né? Então antes você tinha inclusive enormes V8 com rodinha aro 14, né? Que era estranho, aquela famosa mexerica, né? A nossa já tem calota, mas aro 15. Aro 15, porque já é uma fase 2, né? A suspensão hidropneumática só para atualizações e muitas inovações, né? Que a gente pesquisou, né? O que o carro ganha de equipamentos já na fase 2? O principal aí como mundial, né? É a questão do airbag, né? O airbag é a primeira vez colocado no Mercedes-Benz como um produto de série ali na carroceria W126. Então já em 1975, em estudo, eles já estipulam que esse carro vai ser equipado. Então na primeira fase com airbag de motorista e depois na segunda fase já com airbag de passageiro também, onde você curiosamente perde o porta-luvas, né? Você vê que eles não sabiam ainda direito como isso ia se comportar, né? Essa aqui curiosamente é uma versão top de linha, mas não tem os airbags, né? Que é algo que acontece com a nossa 260 também, né? Também. Já a nossa 560 já tem o airbag duplo com uma prateleirinha, né? Para adicionar local de armazenagem e suprir a ausência do porta-luvas. Outra coisa importante e histórica nesse carro, que é o que a gente estava conversando, é que esse carro veio no pós-guerra, né? Então ele antecede depois da Guerra do Golfo, que acontece depois dos anos 90, quando está já nessa segunda fase, mas esse carro tem aquela crise do petróleo, né? É, esse é o Mercedes ou a classe S da crise do petróleo. Por isso que a aerodinâmica era importante e a questão de consumo, né? Inclusive, é curioso, quando esse carro é lançado nos Estados Unidos, o principal mercado, ele inclusive ganha uma versão diesel exclusiva para os Estados Unidos, né? Você tem a 300 SDL, né? De Sonder Diesel Long, ou Lang, né? No alemão. Exclusiva para o mercado americano e canadense, né? O alemão não teve essa classe S a diesel no início. E era um produto especificamente para os americanos por conta da crise do petróleo, porque eles precisavam ter um carro mais eficiente e com autonomia maior, né? Aí, conforme os anos 80 foram crescendo, a crise do petróleo ficou para trás, é passado, entra o boom dos anos 80 nos Estados Unidos e esse carro começou a vender muito, né? E ficou todo esse tempo em produção, fazendo dela, né? Então, a Mercedes classe S mais longeva da história e mais bem sucedida também. Posições trocadas, estamos aqui a bordo da W126. Você sabe que, até antes do que você, eu fiquei muito fã da 126 e da 260 SE. Você nem gostava tanto assim. Ah, é que você já pegou e ficou uma semana no dia a dia, né? Logo que a gente pegou o carro, eu fiquei com ela, né? Não lembro, na verdade, por quê. Acho que é porque eu sou xereta mesmo, né? E aí fiquei com o carro para usar. E aí eu fiquei muito bem impressionado com o carro assim, porque o carro é muito legal. É muito macio, ó. Buraquinho, ondulação. Lembrando que nós estamos num carro em 1988. Então, é um carro que vai fazer, muito em breve, seus 40 anos, né? Um carro de 35 anos. Então, você imagina, você andar em qualquer carro da indústria nacional de 35 anos atrás, você não tem esse... Não, essa desenvoltura. Essa desenvoltura. E um carro com quase 200 mil quilômetros, hein? É, um padrãozinho garantido aos bens. Um carro utilizado, né? E é um pouco um resgate, né? Dos motores grandes. Sim. Porque o último era o 6.9. Da geração anterior. Na geração anterior, né? É isso mesmo. Que foi icônico, né? Aquele motor. Icônico. E da anterior ainda, o 6.3, que criou a minha... Olha, olha que anda. Nossa, realmente. Vou até me segurar aqui um pouquinho, para ver se eu estou de 5. Porque é muito, muito forte. Você fala assim, caramba, cara. E o Ronco quer um V8, assim, fino, né? Fino. Não fica plop, 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 plop. Pode passar. Um V8 alemão, né? Que é o que a gente falou também no teste lá da 140, né? É um V8 alemão, né? Tem outra... Mas olha o torque, né? O torque é um negócio de doido. Você nem percebe que o câmbio é um câmbio... Tão ruim. Tão anos 70, né? 80, enfim. Ele acaba compensando. E é exatamente isso, né? Essa é a ideia. O motor quando é muito bom, ele compensa o câmbio pobre ali, né? Sem dúvida. É. Devagar, né? Natural da época, né? Nossa! Mas eu... Não sei se a gente falou isso na apresentação, mas dessa carroceria nós temos dois carros, né? Temos a 260 SE e temos uma irmã quase gêmea aqui. Pois é. Só que com interior bege, que é muito legal. Uma 560 SE é o interior bege. Nossa, é americana. Agora tô na dúvida de saber pra qual estado ele foi faturado por conta da potência. Ah não, sabemos sim. Ela é de Nova York. É, ela é de Manhattan, pessoal. Comprada em Manhattan. Verdade. Então é full spec. Esse é um problema que a gente já não... Não consigo lembrar mais. Os tetas eram muito grandes, né? Enormes, né? E chapa, né? É, tudo de chapa. Então na hora que você abre, você não tem a telinha, então se você quiser luz, você abre tudo. É luz com vento. Tá vendo? Pode deixar aberto até, que é bem agradável até. Aqui tá com iluminação central, aviso de cinto de segurança, que era muito engraçado, né? Que tinha nessa época o aviso de cinto de segurança. Pois é. Comando da luz traseira, olha lá. Aham. Traseira acesa, não dá pra ver porque o Leandro tá lá. Tá vendo? É, porque afinal é uma limusine, né? É uma limusine. É uma limusine. Pra você fazer chofeiragem. É. Ou não, né? Então... Uma coisa interessante. Ah, e tem isso aqui que é... A buzina tá one country, né? Dá pra ouvir? Não, a outra não dá. É. Mas é uma buzina de cidade e uma buzina de estrada. Muito legal pra essa época. Porque aí você não precisava ficar na cidade com aquela buzina que agradava, você usava a pacarinha. E aquela coisa, né? Que o pessoal fala, se você quiser que o trânsito ande, parece que tem muita gente buzinando, ó. Parece que a cidade inteira parou pra buzinar. Todo mundo resolveu buzinar. Nossa, realmente, que carro prazeroso, né? Esse carro é muito gostoso até hoje. Você vê, mesmo andando na cidade, eu falava, é um teste de drive. Podemos estar aqui no centro de São Paulo, mas... O carro foi meio feito pra isso também. Não é só um estradeiro. É uma limusine de verdade. Ah, já visto que a nossa foi comprada em Manhattan. Você quer lugar pior pra andar do que em Manhattan? Agora, esse carro é muito legal. Tem esse terceiro quebra-sol aqui, que era pra matar esse ponto cego aqui. A montagem é muito boa desse carro, né? Ele não faz barulho de acabamento, né? Mas eu vou dizer o seguinte. Pra mim, a grande questão dessa geração, depois que você anda, é uma outra impressão de você simplesmente olhar a foto ou olhar estaticamente, né? Simplesmente observar o carro. É uma experiência diferente, porque tá nisso. Tá na maciez, rodar na precisão ali do... Mesmo um carro antigo assim, ele é impressionantemente esperto. E essas questões, essa qualidade que você só vai percebendo conforme você usa, né? Seu lamento acústico é um, maciez já esperado é outro. E pra mim, assim, quanto mais você andar com esse carro, mais você vai se apaixonar. E dificilmente você vai querer ter um outro modelo que não classe S. Então, por isso que eu falo pras pessoas. Eu não me incomodo em nada de ficar andando no dia a dia com um carro enorme. Pra mim é, puta, super prazeroso. Eu adoro andar. Inclusive, esse carro é significativamente maior do que a 260, né? Sim, sim. Faz diferença. São uns vinte e poucos centímetros. É, faz diferença. Um chassi alongado. E... E essa... Outra coisa interessante, né? É... Deve ser... Dirige uma dessa Coupé. É verdade. Tem 560 sec. Isso. É algo que a gente podia trazer um dia aqui pra PC. Então... Então é isso. Esse aqui é um rolê, pessoal. Então, de uma... De uma classe S de segunda geração, propriamente dita, né? Essa linhagem aí que veio desde 1950. Com top de linha da marca, né? E a experiência é sempre maravilhosa. Eu tô impressionado com o torque, realmente. Porque, olha, você resvala. Olha. Sim, Belém, né? Ó o Fê. Ó a câmera. Ó. É muito, muito forte. E pra você que quer entender um pouquinho melhor dessa evolução dos classe S, deixa aqui nos comentários se você quiser saber sobre isso. porque nós teremos, muito provavelmente, o episódio especial de classe S com W126, W140, W220, 221, 222 e EQS, né? Então faremos um encontro ali de classe S com o especial de classe S pro APC pela Garage das Bentes. É isso? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço pra todos vocês. E até o próximo episódio. Música Ah, dá os tapinhos. A gente vai começar gravindo… Não em mim. crashingã local. Está na reserva da reserva Não, tem posto ali Tem posto para trás Não, aqui não vai dar que tem o policial do teu lado Não, o policial é amigo Não, não tem? Não, não tem? Não, não tem?